Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos aí! Ah! Ah! Eu vou pegar o Astomate. Primeiro eu estou andando com esse carro aqui, ó. Apelão! Nunca vi um tração traseira tão fácil de andar igual esse aqui. Ó, o carro já grudou no chão. Eu vou falar para você. E esse aqui é ele de sarça, viu? Ninguém dá nada para esse carro aqui. Dá nada. E é muito... Eu achei... Ele é muito mais fácil que o Dart. É muito mais fácil. Eu achei ele muito melhor. E vira muito. Vira muito. Ué, achei que o Corvette ia estacionar o carro ali. Quem é esse? Miranha. Bora, Miranha. Mano, ele vira demais, velho. O Força tinha que pegar esse carro aqui, ó. Vamos fazer os tração traseira. Ô! É o Griso. Obrigado, Griso. Quatro meses aí. Dando aquela força. Não tem prazer esquecer de tirar a renovação do sub nesses últimos quatro meses. Ô, obrigado. Obrigado aí pelo apoio. Ô, por falar em Griso, o Crisando, ele tá fazendo live agora na Trovo. Obrigado! Zetron... Ô, menino! Zetronic, tamo junto. Presta atenção. Fala, beleza? Muito obrigado aí, viu? Menina, que quarto que me tirou da pista. Olha esse carro. Tração traseira, hein? Ixi, perdeu o cheque aí. Hã? Sai! A gente fez seu Gladiator, que foi sua primeira caminhonete desde os anos 90. E mesmo chegando no Força desde 2020 a 2021, o Mucinha nunca testou ele pra Krosnar. Eu vou testar. E te perderá mil trezentos e... Obrigado, Pereira. Contribuiu com dez bit. Olha o hype. Muito obrigado ao Hype Train aí, ó. Muito obrigado, gente. Noventa e quatro por cento. Mano, esse carro aqui... Muito fácil. Ele tá na lista de top carros, hein? Tá na lista de top carros. Muito, muito bom. O Nalak deu ideia pra fazer esse carro aqui, sem vergonha. É, esse carro aqui tá na lista de top carros. Olha, alguém caiu da sala. Eu vou chamar. O Alex caiu. Depois que eu terminar esse evento aqui, eu vou chamar a galera. Eu vi que tinha dinheiro de tonagem pra mim receber, né? Eu baixei o dinheiro das tonagens. Deu 999. Zerei o dinheiro. O Quinha. Hoje vai ter mais uma curiosidade. A sua empresa Supervan. E seu primeiro modelo era simplesmente um GT40 na carroceria de uma van feita de fibra de vidro. Ela é tão poderosa que no Força. A categoria dela nem é vans utilitários pra você ter noção do veículo. Ô, louco. E Dida. Competa. Dida, é você, vagabundo. Cabelos puxos da academia. A dona Vera sabe que você fica papeirando todas as mulheres que você vê na rua. O quê? Ô, a academia hoje só tinha as gatas. Nossa, mas tava difícil de treinar, viu? Tava difícil de treinar hoje. Tem uma senhora lá na academia. Cabriu aqui. Deixa eu falar. Tem uma senhora lá na academia. Mano, esse carro aqui é apelão. Tração traseira. Fácil de controlar. Tá na lista de top carro. Tem uma senhora lá, velho. Que ela vai na máquina, né? De treinar. Ela fica meia hora, velho. Aí aparece outra senhora e fica conversando. Você vai na... Falta muito aí. Falta muito. Rabugenta ainda. Olha o Need for Speed aqui, pô. Dando trabalho. Não, é casual esse carro aqui, hein? A briga vai ser boa. Mentiroso, Pereira. Rapaz. Aquele carro ali é bom, né? Ele é bom mesmo. Ah, eu concordo plenamente. Que ousa. Que esposa, menino? Você tá doido? Tu viu a série do Neymar Lampap? Não vi, não. Não vi, não. Tem que ver a série do seu parceiro do PSG Lampap. Meu Deus do céu. Eu vou ver depois. A série do Ney. Ney é lenda, hein? Pena que na Copa do Mundo aí, fi, vai dar não. O que, rabugenta? Eu acho que essa Copa do Mundo aí... Você pergunta pro pessoal, vai ter Copa do Mundo esse ano, né? É sério? Eu acho que esse ano vai ser aquele ano que todo mundo vai querer esquecer, né? Pega esse carrinho que ele é brabinho. Ele é muito fácil de controlar nas curvas. Na reta ele some. Mano, esse carrinho aqui, Mini Cooper, ele tá na lista de top carros classe A. Esse modelo aqui é pra quem gosta de carro tração dianteira. Não é fácil de... Eu não achei fácil de controlar. Mas mesmo assim, eu consigo ter ótimos desempenhos com esse carro aqui no modo online. Principalmente esse tipo de pista aqui que tem bastante curvas. É um carro tração dianteira. Então, tipo assim, a mesma coisa do tração traseira. Se você quer ter controle do carro, você tem que dosar o acelerador. Não pode apertar tudo de uma vez, não. Esse carro aqui, por exemplo, eu percebi que você tem que adiantar marcha. É que nem os tração traseira, né? Tem que adiantar muita marcha pra ele subir com mais gripe, menos potência. Tem que soltar esse aqui. Tem que soltar o acelerador pra ele entrar nas curvas de boa. Acelerar bem devagar. E é GG, velho. Você vai ganhar corrida com esse carro aqui. Mano, se você quiser, aí na descrição do vídeo tem uns links das minhas redes sociais. Se você compartilha conteúdo de fuso no Instagram, quiser me marcar lá pra me dar uma olhada. Pode mandar ver. Eu tô respondendo os comentários lá do Twitter também. Quase não tô entrando no Facebook. O Facebook eu acho que tá virando a plataforma de treta lá nos grupos de fusa. Inclusive eu vi o pessoal brigando lá sobre... Acho que o diretor do Drive Club. Que é... Antigamente o Drive Club, se eu não me engano, ele foi lançado em 2014. O pessoal chamava... Falava que o Drive Club ia derrubar o fusa. E não conseguiu. E esse diretor do Drive Club, ele tava falando que a forma do Forza tá cansada. Do Forza Horizon. Eu acho que ainda não tá, mano. Porque eu acho que só vai tá cansada no dia que lançar um jogo aí que bata ele. Eu até o diretor do Drive Club, ele falar isso, achei meio estranho, né? Porque o Drive Club foi lançado pra bater o Forza. Um jogo lindo. Se a gente for comparar ali, é... Drive Club e o Forza Horizon 2. Em termos de gráfico, assim, o efeito de chuva do Drive Club é impecável. Só que a fórmula não deu certo. Principalmente porque é um jogo que é de mundo fechado. Nesse carrinho aqui me lembra muito o Drive Club. É um jogo... É um jogo de mundo fechado. E o Forza Horizon é um jogo de mundo aberto. Desde o Forza Horizon 1. Então não tinha como o Drive Club bater esse Forza, né? A franquia Forza. E ele... O cara fala isso, mas ele não fala... É tipo assim... Ah, o jogo é cansado. Mas e... Qual é a ideia que você teria para o Forza, né? Deixa aí nos comentários também... Qual foi o jogo de corrida ou modo história que você mais curtiu? Pra mim, o modo história que eu curti muito foi o Forza Horizon 1. Eu achei a história top. E o Need for Speed Monster Wanted. Eu achei a história top. Eu acho que o restante dos Forza... Eu acho que eles não querem trazer um modo história que te dê aquela sensação que o jogo teve um final. Eu acho que a pegada é essa. A ideia é desse. Mas deixe nos comentários aí qual foi o jogo que você está curtindo ou está curtindo o modo história. Pra mim, hoje, cara, o que me surpreendeu... Fórmula 1 2022. O modo história desse jogo eu achei muito. Jogando todo dia, a partir das 11 horas, nas lives da Twitch. O modo história desse jogo, pra mim, está muito, muito bom, cara. Me surpreendeu. Se lançar outro Fórmula 1 com esse mesmo modo história, eu vou fazer uma série e vou levar para o canal. Se você não joga, lá na Global Cards vende o Fórmula 1 2022. O link está na descrição. Se você quiser comprar qualquer jogo da loja da Microsoft, lá na Global é mais barato. Tá? 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 Obrigado.